Olá galera, bem-vindos ao canal Alifraça Gameplay, hoje, hoje no quadro quarta-feira hoje eu trago esse jogo que chama One Finger Despenches 2. One Finger Despenches 2 é um jogo, vocês vão ver já já do que se trata o jogo. Eu fiz o primeiro mundo aqui só para ver como é que funcionava e tal, vamos para o segundo mundo, esse primeiro mundo aí é um tutorial, com o botão esquerdo eu bato nos bichos vermelhos, com o botão esquerdo eu bato nos bichos vermelhos, com o botão direito eu bato nos bichos azuis, aí tem que ficar esperto, deu certo, deu certo, nossa super rápido assim, ficar esperto, não errar os botões, vai para frente, zero vai eles, partiu, o que que é isso? Ataque só uma vez por barra, então azul, azul, vermelho, ou azul, vermelho, azul, vermelho, tá... eite LIKE!! vamos miscukur do algo, ok?! tá toma 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 pau 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 pum 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 ai caramba errei toma e a gente não pode apertar que nem louco toma ah droga ta vendo eu apertei que nem louco como não entra no campo ah eu errei bastante golpe aqui hein só pode atacar quando entra no campo de visão se estiver fora e apertando o botão eu cometo erros cometi três erros na terceira partida mas mesmo assim eu consegui fazer as setas vamos lá dois reeds tá um dois um dois um dois três quatro cinco um 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 com um um pra e Ah droga Tá Mas eu errei três vezes Dois erros, não, duas vezes Difícil hein, difícil, tem que ficar esperto Com o tempo de reação Com os inimigos Opa Esse aqui, ele muda de lugar Dois, três, quatro, cinco, seis Beleza Um, 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 um Dois, três, quatro, um, dois, um, um Um, um, um Um, um, um Desce, oa Boa! Boa, boa! Boa! Foi perfeito essa daqui, hein? Perfeita essa luta. Vamos para a próxima, estou gostando. Vamos. Quantas faciões tem no primeiro mundo? Bloquear. Ah, tá. Boa! Ah, droga. Beleza. Tant, 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 tant. Aí. Toma, 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 toma. Eita. Ok. Toma, toma, toma. Aí. Tem um inimigo a esquerda. Como? Eu posso pegar esses projetais por atacar. Atom, 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 atom. Uh, uh. Ah, sitch. Ok. Ah, droga. Ton, 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 ton. Beleza. Ton, 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 ton. Eita, nois. Eita. Ai, droga. Toma. Dois, três, quatro. Beleza. Beleza, beleza. Toma. Matei. Maior velocidade. Um erro. Um erro. Um erro. Como diz o David Jones. Não pode desviar esses projetais por atacar. Ok, desviar. Pimba, pimba, pimba. Pimba, 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 pimba. Toma, 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 toma. Ó. Dois, um, dois. Um, dois. Um, dois. Um, dois. Um, dois. Um, dois, três, quatro. Aí. Ok. Um, dois. Opa. Ah. Tomei a flechada ali. Ai. 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 Ai, caramba. Tá rápido. Um, dois. Um, dois. Um, dois. Um, dois. Um, dois. Ai. Beleza. Nossa, virei o dragão aqui. O chute do dragão. O chute do dragão. O mais divertido desse jogo, hein. O chute. Esquivar. Ok. Toma. Toma, 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 toma. Toma, toma, toma. Toma, toma, toma. Toma, toma. Um, um, um. Ai, caramba. Ok, ok. Toma, 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 toma. Tant, 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 tant a droga beleza Arranquei o coração fatality é quase mortal por baixo só que não beleza próxima fase vamos tentar terminar esse mundo aqui nossa os rostos aí agora com olhos desbloqueei você pode personalizar detalhes sempre estará disponível das opções mostrar os olhos mostrar sombra cabeça cor de pele antebraços cor da pele eu acho que não tem vamos fazer os olhos �로ces regr storytelling no Brasil todo uma vaga agora tem chefão toma 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 às pessoas 1, 2, 3, 1, 2, 3 1, 2, 1, 2, 1, 2 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1 Não, errei 1, 2, 3 1, 2, 1, 2 1, 2, 1, 2, 1 1, 2, 1 1, 1, 1, 1, 1 1, 2, 1 1, 2, 1, 2, 1 Caramba Por um instante achei que tinha errado esse tiro Esse golpe Beleza Opa Deus do céu Não Toma, toma, toma Toma, toma Toma Ok 1, 2, 1, 2, 3 Toma 1, 2, 3 Toma Toma Lá se vai a coroa do boss Dois erros Mas ainda estou errando Não fiz nem um, assim, eu só fiz um perfeito lá no começo Toma, 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 toma 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 Ai caramba Attingu ao final Toma 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 Ok, fim da rodada. 1, 2, 1, 1, 1, 1. Tão, 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 tão. Prepara-se. Ok, tá dando certo, tá dando certo. Ai, ai, boa! Fim da rodada da ataca. Toma, toma, toma. Ô, luco! Cavalo! Foga! Eita, o cavalo, o cavalo afundou. Toma! Ah! Ah! Ah, droga. Beleza. Beleza. Ok. 1, 2, 3, 4, 4, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1. Toma! Maior velocidade. Errei duas vezes. Ok. Ok. Mas ainda estou conseguindo me impressionar de não errar dez vezes, né? Porque é frenético aqui. Ah! Ok, ok, ok. Um, dois, três, quatro. Não. Beleza. Ok, ok. Ok, ok. Ok, ok. Um, dois, três, quatro, cinco. Nossa, que fatality! Ok, ok. Tom, 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 tom. Hum! Boa! Aqui. Droga! Ok. Toma! Caramba! Tá frenético! Ok! On, deu pra naçãoitzar. Ok. Ah! Apertando o botão sem parar. Sem parar, sem parar, sem parar, sem parar, sem parar... Não! Ah, droga. Difícil pra apertar o botão direito sem parar. Boa! Dois erros. Ainda deu... Deu pra gente conseguir. Agora tá mais frenético ainda Ok Ok Ui Beleza Isso Um, dois, três Um, dois, três, quatro, cinco Ai, droga Toma Ai Ai, droga Tá muita coisa acontecendo Ai Ai Meu Deus Tinha muita coisa acontecendo na tela E ainda consegui não errar nenhuma vez Eu sou muito bom Eu sou muito bom Esse amigo é de três golpes Três vezes pra derrotar Ok Um, dois Opa Três, tá Um, dois, três Ok Toma Um, dois Ok Deu certo Ok Ui Ui Caramba Ah, droga Errei Toma Ah, droga Errei Toma Ok Ah Ok Deu 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 Caramba Tá Tá Muito 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 Difícil Olho Olho Laser Nossa Errei Muitas Vezes Aqui Um erro Mentira Mentira Que eu errei Uma vez Só Que mentira Gente Eu errei Um monte De vezes Tenho certeza Disso Ah Peguei uma espada Uh Rapaz Boa Ok Peguei O cajado Nossa Tô muito Kung Fu Aqui Gente Tô muito Kung Fu Caramba Ah Ok Deu Certo Toma Ai Droga Prepare-se Ok Tenha paciência A barra de ataque Está bloqueada Se você atacar Quando bloqueado Você leva Tá Ataque 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 Oh Tigre Aí Maluco Sou muito Sou muito ninja Sou muito ninja A última fase Vamos ter E não Mundo Então Vem lá Toma 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 Isso 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 O louco Agora Jedi Sai Nossa Senhora Tô muito ninja Ok Tom 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 Ah Nossa Agora sim Ai Droga Toa Serra elétrica Gente Tom 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 Toma Rapaz Muito Foda Nossa Muito Foda Esse jogo Habilidades A gente pode melhorar As coisas Obter flechas A mais Quanto mais gemas Colocar numa habilidade Mais ela poderá Ser cruzada Todas as habilidades São passivas As habilidades Ficam ativas Automaticamente Com o tempo Entendido A gente tem Cinco Gemas Tempestade de fogo Mata todos os inimigos De um lado Interessante Obter shurikens Morte do chefão Estabilidade Mata o chefão Imediatamente Interessante Porque Aqueles Chefões São Foda Chama um conjunto Aleatório De armas Eu gostei do Conjunto de armas Vou pegar aqui Adicionar Eu vou colocar aqui Também E eu vou colocar Aqui também E eu vou colocar Aqui também E aí a gente vai Completar aqui O chefões Que é foda Se a gente Puder matar O chefões De primeira Sempre vai ser foda E aí Como é que a gente Sai daqui É isso? Vai ter Uma cena Que eu não estou jogando Não estou jogando Não estou jogando Olha só O Kung Fu Gente O Kung Fu Eita Glóis Ehehehe Boa, 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 nono Vai 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 Isso, isso, isso Cacete Oh, pegue o rambu, pegue o Jedi Jedi, Jedi, noo Agora, bero, o Jedi Vai lá, vai, 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 isso Todo mundo voltou na paz interior. Muito foda esse jogo, muito foda. Se vocês quiserem eu trago mais semana que vem, beleza? Muito obrigado por ter acompanhado a minha gameplay e se curtir o vídeo. Deixa aquele like, se inscreve no canal e a próxima. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho